Debate da Câmara expõe propostas e pontos de vista dos candidatos à Prefeitura de Sete Lagoas. Regulamentada a lei que permite taxistas fazerem trajetos Sete Lagoas-Belo Horizonte. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. E você pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. Vereadores voltaram a se reunir nesta terça-feira para a votação de projetos na reunião ordinária semanal. Confira os destaques com Gabriel Borges. Na reunião ordinária desta terça-feira, dia 1º de outubro, foi aprovado o Projeto de Lei nº 390, de 2024, que estabelece diretrizes para a criação do Estamos Juntos, no município de Sete Lagoas. O objetivo do programa é fomentar e garantir a inclusão produtiva para a população em situação ou trajetória de vida nas ruas no município. Em 2022, a população de rua de Sete Lagoas atingiu um patamar de 350 pessoas. O levantamento foi realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. O dado de 2022 marcou um aumento de 22% em relação ao último levantamento, feito em 2020. Aprovado também o Projeto de Lei nº 404, de 2024, que institui no calendário de Sete Lagoas o Dia Municipal do Voluntário Avosg, a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril de cada ano. O objetivo é fomentar campanhas informativas para ampliar o conhecimento da população acerca do trabalho voluntário do grupo e de poder homenagear os voluntários. Há quase 40 anos, em Sete Lagoas, a Associação das Voluntárias Senhora das Graças, Avosg, presta auxílio a pacientes carentes do Hospital Nossa Senhora das Graças e disponibiliza fraldas, cadeira de rodas, muletas e andadores, além de distribuir medicamentos, cestas básicas e enxovais. Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 409, de 2024, de autoria do vereador jovem Paulo Henrique Feliciano, que reconhece como de relevante interesse para o patrimônio cultural e material de Sete Lagoas o grupo de escoteiros 86GE Mafeking. O escotismo é de suma importância para a sociedade por incentivar crianças e adolescentes na aquisição de competências, como o desenvolvimento de seus potenciais físicos, intelectuais, emocionais, sociais e espíritas. O grupo tem incentivado a população jovem setilagoana a moldar tais habilidades há 35 anos, investindo na construção de jovens de caráter e capazes de auxiliar a sociedade. O Projeto de Lei nº 413, de 2024, foi aprovado por unanimidade e dispõe sobre a instituição e inclusão no calendário oficial de eventos do município de Sete Lagos o Dia Municipal de Conscientização sobre os Direitos da Gestante, a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto. As gestantes possuem direito à saúde na gravidez, com a realização de um pré-natal, um parto e um pós-parto de qualidade. No que diz respeito aos direitos sociais, as gestantes têm direito a atendimento em caixas especiais, prioridade na fila de bancos, acesso à porta da frente de lotações e assento preferencial. Há ainda os direitos trabalhistas, direitos que regulamentam o vínculo de trabalho da gestante com o patrão ou com a empresa em que ela está empregada, garantindo a manutenção do emprego. No total, 41 proposições foram votadas. E você pode conferir a reunião na íntegra no canal do YouTube da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrido nesta terça-feira. E agora você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira. O dia deve ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a previsão é que a nebulosidade diminua. Temperatura mínima deve ser de 20 graus e a máxima aumenta, 36 graus. O cuidado com a hidratação deve ser, portanto, reforçado. Agora a gente destaca algumas manchetes dos portais de notícias da cidade nesta quarta-feira. O site setelagoas.com.br reforça passe livre no dia das eleições. Mega Cidade destaca a novena e festa de Nossa Senhora Aparecida, que começa nesta quinta-feira, dia 3. E o Sete Dias News avisa que vai até sábado o prazo para baixar ou atualizar o título de eleitor digital. No próximo bloco, o debate da Câmara destaque em Sete Lagoas. Daqui a pouquinho. O concurso público da Câmara Municipal de Sete Lagoas foi realizado com sucesso no último domingo, dia 29 de setembro. Foram 4.959 vagas, aliás, inscritos neste que foi um momento histórico, pois é a primeira vez em 30 anos que são oferecidas vagas para cargos efetivos no Legislativo, com um total de 50 oportunidades em 10 diferentes cargos. Os candidatos já podem acessar o gabarito das provas aplicadas, basta entrar no site gestaodeconcursos.com.br e ir na área do candidato em concurso público da Câmara Municipal de Sete Lagoas. A próxima etapa será a prova discursiva para os cargos de controlador e procurador municipal, que será aplicada no dia 15 de dezembro, em horário a ser divulgado posteriormente, com tempo de duração para a realização das três provas de três horas. O candidato não aprovado será excluído do concurso e não constará da lista de classificação, que será divulgada posteriormente. Os salários variam de R$ 2.043 a R$ 6.745. E a TV e a Rádio Câmara se preparam para a cobertura das eleições municipais, que serão neste domingo. A partir das quatro horas da tarde, entraremos ao vivo para mostrar tudo o que aconteceu de mais importante durante o dia das eleições. Um time de comentaristas também já está preparado para, a partir das cinco da tarde, quando finalizam as votações, analisar o momento e as parciais de resultados. Ficaremos ao vivo até o fechamento total do pleito para dar o resultado final do prefeito e vereadores vitoriosos nesta eleição. Então, já faço aqui o convite para você acompanhar conosco este momento tão importante da nossa cidade. E na segunda-feira, dia 30, foi realizado o debate dos candidatos a prefeito de Sete Lagos aqui na Câmara Municipal. O evento foi uma parceria da Casa Legislativa com a OAB Sete Lagos e deu a oportunidade do cidadão eleitor conhecer mais sobre os candidatos que estiveram presentes no debate. O debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Sete Lagos foi dividido em cinco blocos e teve como mediador a jornalista Raquel Tavares. Estiveram presentes os candidatos Dr. Jamilton, do PT, Juninho Sinonô, do Novo e Júnior Souza, do PRD. O candidato Douglas Mello, do PSD, não compareceu. O debate foi uma oportunidade para informar o eleitor sobre as plataformas de governo e os pontos de vista de cada candidato. Debates como este têm um significado muito importante para que o eleitor, a população de Sete Lagos, conheça os seus candidatos. Há uma expressão que diga o seguinte, quem não é visto não é lembrado. No meu caso, em específico, talvez para mim seja o movimento mais importante, porque eu não sou político, eu nunca fui candidato a nada, nunca exerci cargos públicos, então é uma oportunidade que eu tenho de mostrar do lado dos outros candidatos que eu tenho capacidade. Dizer para as pessoas, para a população de Sete Lagos, como é importante ter representantes dentro dos debates para que possa, inclusive, fazer com que as pessoas compreendam esse processo eleitoral. No primeiro bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si, com respostas de até 1 minuto e 30 segundos e réplicas e tréplicas de 45 segundos. O segundo bloco seguiu com perguntas e respostas entre os candidatos, com ordem determinada por sorteio de quem pergunta e quem responde. Já no terceiro bloco, profissionais de comunicação da Câmara Municipal foram os responsáveis pelas perguntas. No quarto bloco, rodada de perguntas entre os candidatos, seguindo o mesmo padrão do primeiro bloco. E no quinto e último, cada candidato teve dois minutos para considerações finais. Uma comissão julgadora formada pelo corpo jurídico da Câmara foi criada para poder julgar os pedidos de resposta dos candidatos. O presidente da OAB, Adriano Cota, fez parte da comissão e salientou o trabalho da organização em debates como este. A gente entende que é uma responsabilidade muito grande, um momento muito importante para a democracia de Sete Lagos e a OAB, obviamente, tem que estar presente neste momento, onde os candidatos trazem as propostas para o melhor interesse da população. O debate teve participação massiva dos eleitores que acompanharam pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas redes sociais. Quem perdeu o debate pode acompanhar na íntegra no canal do YouTube da Câmara Municipal de Sete Lagos. No próximo bloco, taxistas de Sete Lagos estão legalizados para conduzir passageiros para Belo Horizonte. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Sete Lagos regulamentou a Portaria nº 1 de 2024, que considera a Lei Municipal nº 113, de 1993, que criou o estacionamento rotativo na Rua Renato Feio. Quem vai até a Rua Renato Feio encontra diversos taxistas que fazem o trajeto Sete Lagos-Belo Horizonte. A Portaria de nº 1 abre o cadastro com vagas limitadas para 18 taxistas, para os profissionais poderem trabalhar dentro da legalidade. A sensação é de tranquilidade e conforto. É o que diz o taxista Luciano Mendes há 25 anos no ramo e garante que vai se cadastrar. A gente vai resolver o que tem de resolver, fica bom para todo mundo, fica certinho, mas está todo mundo de acordo já de fazer esse cadastro aí, para a gente trabalhar direitinho, já vai dar certo para todo mundo. Essa portaria vai auxiliar a gente, dando uma legalidade para os taxistas que trabalham aí na área, e a gente tem que agradecer o pessoal da prefeitura que liberou para a gente aí esse cadastramento e vamos cadastrar e vamos trabalhar, né? Até o dia 5 de outubro, os taxistas interessados devem ir até a Secretaria de Mobilidade Urbana com os seguintes documentos. CNH, CRLV, comprovante de residência, lauda de vistoria do veículo e também o alvará de licença para o exercício de taxista. O espaço tem um intenso movimento de taxistas e passageiros durante todo o dia. A portaria vai organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais conforto para as pessoas que utilizam o serviço. Quem tiver se cadastrado vai poder fazer a utilização do ponto de táxi. Quem não se cadastrar não vai fazer a utilização, não poderá fazer a utilização, porque o que está regulamentado pela portaria é que só vai poder utilizar aquele ponto de rotativo de táxi quem estiver cadastrado. Quem não estiver, infelizmente, não vai poder fazer uso. E esse cadastramento, ele vai até 5 de outubro. Passou 5 de outubro, não tem mais condições de ninguém cadastrar. E todo ano nós iremos fazer a revisão do cadastramento conforme está determinado na portaria. O estacionamento rotativo foi criado por meio da Lei Municipal 113, de 1993, conhecido em Sete Lagoas há mais de 20 anos por realizar o tráfego de Sete Lagoas até a capital mineira. E agora a gente fala de esporte. O Galo entra em campo hoje pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Alvinegro encara o Vasco dentro de casa e Gabriel Borges já está aqui para dizer como o Galo vem para esse jogo, Gabriel. Isso aí, Raquel. É um prazer estar aqui. Vamos começar falando do Galo. Então, o Galo aposta na força em casa jogando na competição. Desde 2018, a equipe não sabe o que é perder quando atua como mandante. De lá para cá, foram 16 jogos, sendo 13 vitórias e 13 empates. No ano de 2024, a equipe vem embalada, também com 9 jogos, sem perder na Arena MRV. Na escalação do Galo, a principal novidade é o meio Otávio, que volta de lesão. A grande dúvida é quem substituirá Bernard. Igor Gomes é a principal opção. Por isso, o Galo deve ir a campo com Everson no gol, Lianco, Batalha e Alonso no trio defensivo. Arana, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa mais à frente. A dupla de ataque, Hulk e Paulinho. O lateral Saraiva está suspenso. Bernard e Zaratio, lesionados, e os jogadores Deverson e Fausto Vera, já atuaram por outros clubes na competição e, por isso, não podem jogar pelo Galo. Já a Raposo encara o Fluminense amanhã, às 9h30 da noite, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há três jogos sem vencer na competição, o Cruzeiro encara um adversário que está na zona de rebaixamento e é bem conhecido pelo técnico Fernando Diniz, que é o ex-trenador do Fluminense. Atualmente, o Cruzeiro está na oitava colocação com 43 pontos, dois a menos que o time que abre o G6, o Bahia. Para a partida, Matheus Pereira ainda é dúvida. O camisa 10 sentiu um desconforto na coxa direita na última partida. Com isso, o Cruzeiro deve ir a campo com Cássio no gol, William, Zé Ivaldo, Vidalba e Marlon no sistema defensivo. Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Vital no meio campo. Mais à frente, Verón, Lautaro Dias e Caio Jorge. João Marcelo retorna de suspensão, mas deve começar no banco. Rafa Silva ainda segue em processo de transição após lesão no joelho direito. E Dineno, Japa e Vitinho seguem no departamento médico. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a você também. O Jornal do Cidade termina por aqui, mas a gente volta amanhã com outras notícias. Fique conosco. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Deus abençoe. Música